A coisa que eu... deve ter sido muito marcante pra vocês foi as duas Libertadores, né? Vocês narraram no Maracanã, vocês estavam lá, né? Maracanã e Montevidéu. Montevidéu vocês foram também. Também. Caralho, do caraco, mano. Como é que foi a experiência em plena pandemia? Pra vocês, foram os dois maiores jogos da Web Rádio Verdão, da história. Cara, a audiência foi mundial, né? Eu não sei se foi de audiência, cara, mas assim, foi jogos que a gente chorou, riu, gritou, brigou, quase morreu. É, literalmente. O primeiro no Maracanã foi, assim, muito mais legal, porque, assim, era um puta clima estranho, porque só liberaram pedaços de torcida, a imprensa, tudo num esquema de máscara, exame pra credenciamento. Eu não sei se vocês foram, se chegaram aí. Meu, super... Eu podia tentar me credenciar, mas eu acabei não indo por causa da pandemia. É, foi burocrático pra caramba. A gente teve que fazer o credenciamento um dia antes, num hotel longe pra cacete. É, barraram um monte de gente com exame. Barraram, barraram até o Rudy. O Rudy Landucci foi barrado e conseguiu fazer o exame lá. O Rudy, eu sou o Rudy Landucci, é um paraguaio. O quê? O quê? O quê? Não sei. Vai pra lá. Ele ficou puto. Eu fiz o exame! E aí a gente conseguiu ir pra um calor, mano. Tava muito quente aquele dia, assim. A gente tava meio passando mal mesmo de calor naqueles dias de, tipo, 50 graus no Rio de Janeiro. Lá tava um absurdo. E foi um jogo muito tenso, né, mano, do Santos, assim. E é rival direto. Truncado, né? Ó, o Nery fala um negócio que é verdade. Do Flamengo, pra mim, narrando, mais emocionante foi o do Santos. O gol do Breno Lopes por ser no finalzinho, por ser um rival, o jogo não tava legal, assim. Meio que qualquer um podia ganhar aquele jogo ali, porque tava ruim mesmo de jogar. O problema é que tava se encaminhando pros pênaltis, né? Isso, é. Ainda não tinha tudo isso. Só que o Flamengo tinha, no jogo do Flamengo, o Flamengo tinha um time melhor. Então a gente pensava meio assim, mano, se perder, beleza, o Flamengo é melhor, se ganhar vai ser do caralho, porque o Palmeiras vai se superar. Só que o do Santos, o jeito que foi, e, mano, quando a gente tá narrando ali, tem coisas que acontecem que você não sabe explicar. Na hora que o Gabriel Menino sai, que entra o Breno, eu não sei porquê, eu lembrei do exato momento em que o Filipão tira o Arce, em 99, e mexe no time e coloca o... É, você fala até na transmissão disso. E ele coloca o... O Euler, não é? O Euler, não. É, acho que é o Euler. Não lembro quem ele colocou, mas eu lembrei na hora que ele tirou o Arce. O Arce era o cara do Filipão, quem lembra do Filipão em 99, era o Rony do Abel, era o Arce do Filipão. E na hora que ele vai mudar, eu falo, puta, o Abel tá fazendo igual o Filipão fez, que tirou o Arce e tá entrando o Breno Lopes, vamos ver o que que dá, tomara que dê certo. Passa dois minutos, o Danilo faz a jogada lá, e aí, na hora que eu narro o gol, eu não falo que o Breno Lopes fez o gol, eu falo, subiu Palmeiras de cabeça e fez o gol. Aí começou a berrar, que nem um louco. Junto mesmo, assim, foi muito louco. Aí, pra... Pro Nery, deve... Porque, cara, você fundou a Rádio em 2009, imagina quanto jogo merda você não pegou do Palmeiras, tanto lugar bosta, Série B, Série B, aí você tá desde a lama até, velho, final de liberta. É por isso que eu falo pra esses caras do chat, aí vocês não viram nada, mano. Outra coisa, assim, lá foi muito legal... Pô, teve jogo que a gente fez no Paquembu, lado a lado, teve até matéria, a gente e a Rádio do Curica. Os caras são tudo amigos meus, tal, até o De Paula, que hoje tá na 97, fazia a narração. Cara, e a gente tomava fumo. E depois, a matéria, como é que era? Os caras tirando barato, esse porra... Meu, isso dói muito, cara. E hoje já não, né? Hoje os caras até se escondem da gente. Eu ia fazer faz aqui pertinho, os caras não fazem mais. E no Rio, cara, foi muito louco, cara, porque assim, pô, eu faço a parte técnica e eu tenho que prestar... É meio pesado pro meu lado. Solta a vinheta na hora certa. Solta a vinheta, eu erro tudo, mas tudo bem. Por isso que tem gol que você nem comemora direito, né? Cara, é que assim, solta aqui, às vezes dá problema, você fala, fudeu. Mas nesse jogo, cara, eu tô com... Tem uma hora que eu pego um copo d'água e começo a jogar assim, começo a ouvir mensagem da minha mulher, assim, é louco, é 220, aí você vai tomar choque, puta foda. E chega uma hora, assim, ele tá narrando, ele fala, vem o Palmeiras subir, é gol, parou. Aí a narração que ele costuma fazer, de fazer a historinha do gol, acabou. Já era, cara. Começa a gritar, chorar, cara, a gente ajoelha, começa a sentir dor no braço, meu, meu. Uma coisa muito louca, cara. Então foi um jogo... Eu semi-desmaiei ali, cara. Foi muito louco. E teve umas histórias legais, a gente foi pro hotel, depois do jogo, ganhou a puta felicidade, né, meu, vamos pra praia tomar uma, né, comer um peixe. Aí a gente tá lá, entrou numa coisa, todo mundo tomou banho, vambora, vambora, a gente entrou num elevador, e o elevador, em vez de descer, subiu. E conforme vai subindo, a gente vai ouvindo o hino do Palmeiras aumentando, aumentando, chega aonde abre a porta, assim, tinha um negão, cara, só com a faixa, uma toalha amarrada aqui, com uma caixinha de som, assim, cantando ele sozinho. Bebaço. E uma senhora, cara, assim, no coiso, já desesperada, pra descer o elevador. O que que tá acontecendo? Quando abre a porta, tem cinco malucos. Aê! Mano, essa mulher apertava o negócio do elevador pra ir embora. Se tivesse janela, ela pulava, mano. Não, foi muito engraçado, cara, aí, depois a gente foi pra praia, tomamos uma lá, veio um Santista querer começar a encher o saco, aí tinha um uruguaio no quiosque, não vai mexer com as Parmeiras aí, não vai mexer com as Parmeiras, aí o cara olhou, assim, puta cara enorme, ah, tá bom, foi embora. E a gente não ia pra esse jogo, a gente decidiu, tipo, conseguimos lá o credenciamento e tudo, mas não tinha grana, mano. Então, é isso que eu ia perguntar. Aí a gente, mano, não tem grana, não, e outro... Vocês tiram o dinheiro do bolso, pá. E outro lance do credenciamento, por causa da pandemia, não estavam, você não sabia se ia... Se é liberal ou não. E eles liberaram dois dias antes, assim, pra viajar pro Rio, avião, não sei, mano, caro pra cacete, a gente falou, mano, vamos fazer o que dá. A gente foi de busão. Ah, você foi de busão. Fomos de busão. Mas aí a gente pediu pix pra galera, aí a galera que ouve a gente mandou pix lá, ajudou pra caramba, não cobriu a viagem, mas ajudou muito, cara. Vamos ter vidéu, que aí era muito mais caro. Mas aí a gente se prendia, já foi, já foi. Tem cartão pendurado até hoje. A gente conseguiu, a gente, pô, do dó do menino lá da agência, a gente conseguiu parceria com a agência. Nossa, estourou com ele. Ele descolou as passagens pra gente, só que ele foi injustiçado, cara. É que assim, eu entendo o cara que melou a viagem, ficou puto com o cara, mas ele sofreu porque assim, ele começou a fretar avião e as grandes empresas aí não acreditaram que ia rolar essa invasão no Uruguai. Quando perceberam, os caras meio que deu ruim pra ele, entendeu? Eu lembro que na época a... Qual que é o nome da... Antel Amel? Como é que é o nome da organização? Não, Antel Amel. Anac. Anac, vetou um avião. Então, mas de lobby das grandes pra vender pra galera. Tanto é que quem foi, foi tudo nas grandonas, entendeu? Eu lembro que o Bruno, na hora ele comprava pros caras que estavam lá. É, então, a gente achou ele no aeroporto. Eu queria matar ele. O Massa saiu, a gente saiu do bichê e falou assim, vamos procurar o cara. Esse cara, falei, puta, fudeu. Mano, eu vou matar ele, vou fazer o jogo lá depois, a gente avisa onde vai ser o velório. A gente chegou no aeroporto, o cara tava no chão assim. Mano, ele tava quase infartando, o branco. Assim, falando, tremendo. Você tá pronto, vai ser pronto, você tem dó. Aí o Massa falou assim, que ele é na maldade. O Massa falou assim, não vou matar não, que ele vai morrer sozinho. Ele se ferrou, cara. Mas ele deu uma força. Ele fazia pro Palmeiras, né? E agora parece que ele tomou um tombo aí. E vocês chegaram quando lá em Montevidão? Então, aí a gente chegou um dia antes, né? Na sexta, então? Um dia antes, a gente não ficou em Montevidéu, ficamos numa cidadezinha perto lá. Entre punta e quase 100 quilômetros do estádio. Lembro da cidade. Tipo uma pousadinha, um lugar legal. É, e aí quando a gente se arrumou pra sair de lá, a gente recebeu um tweet de um cara colocando o Daverson, falando assim, ô Massa, o Daverson vai fazer o gol do título. Aí eu ainda brinquei com eles, eu falei, não mano, Daverson não, porque se o Daverson entrar, é sinal que deu bosta no jogo. Tá perdendo, né? Vai tá perdendo, vamos ter que resolver. Então deixa que resolve antes. Mano, filha da mãe foi lá e resolveu o jogo. Essa foi outra coisa legal, a gente, assim, legal. A gente saiu do lugar onde a gente tava e eu comecei a passar mal, no caminho inteiro. Indo pra... Indo pro estádio. Pro centenário de cabeça, né? Pra montar, meu, zoado e tomava comprimido e zoado e os caras tudo assim. Tava calor e frio. Nunca vi isso, cara. Um vento gelado da porra e um sol funguinho. Aí, cara, eu passando mal e ele e o Cláudio, ô mano, melhor aí, mano. E eu montando os negócios, tá zoado, cara. Isso foi até uns, sei lá, uns 20, 30 minutos do primeiro tempo e eu comecei a melhorar. Rolou o jogo e tal, aconteceu o que aconteceu. No gol do Deverson, ele narra o gol e chama o Cláudio. Quando a gente olha pro Cláudio, o Cláudio com o lábio branco, mano. Branco. Mano, eu falei, fodeu. Foi pro saco. Já era. E aí, eu... Não, ele não conseguia respirar e não se mexia, assim. E a gente, nesse jogo, a gente não tava com imagem porque a Comebol não deixa, né? É, três caras da Comebol brigando comigo, o jogo inteiro. Nem react, nem na cara os caras. E a TV Flá fazendo. E os caras, três caras da Comebol, uma mini, dois caras assim. Não põe, não põe, não põe, não põe, não põe, os caras chatos pra caralho. É, e aí a galera até brinca no chat depois, achando que o Cláudio não tinha ouvido e tal, mas ele tinha realmente... Mas ele tinha chegado mal. Cara, ele... Ficou parar na ambulância lá. Parecia que ele tinha desacordado ali, mas tava com o olho aberto ainda. Foi uma cena meio bizarra. Ele morreu, mas passava bem. Passava bem, é. Aí ele foi pro ambulatório, ficou, foi, mano. Aí os caras queriam levar ele pro hospital. E aí ele, o que que ele falou? Ele falou, se eu for pro hospital, não volto pra São Paulo. Por causa, a gente tá cagado de dar a volta do avião também, né? Ah, o voo já era no mesmo dia. Não, no dia seguinte. Mas ninguém sabia se ia conseguir voltar, porque a gente tava no esquema do cara lá. Teve gente qual? Teve, o Salek voltou quatro dias depois de ônibus. Dois, três dias depois. Ele veio de ônibus, isso que ele não conseguiu mais. Aí, meu, e aí eu briguei. Uma das minas da Comebol, eu briguei o jogo inteiro. Eu tirei, tem uma hora que eu pego a câmera assim, eu jogo, eu falo, tô, leva a câmera, eu não vou filmar essa porra. E tava a imagem da Caraibas, que a gente tava pegando a imagem da Caraibas. Essa é a imagem da Caraibas. Rodou, né? A imagem é nossa, é. E ele olhava assim, a imagem da Caraibas, ela tá filmando, tá filmando. Eu falei, não é, porra, como é que eu vou filmar São Paulo, meu? É. E, bom, e o cara brigou, tal, não sei o quê. E depois foi essa mina que socorreu o Claudio. Depois eu fui até pedir desculpa pra mina. A gente falou, meu, desculpa aí, a gente é torcedor. É a hora que sai o gol também, os caras da Correbol. Falou, ei, não, não pode, não pode, não pode. Nossa, esses caras são chatos também, né? Aquele jogo, uma coisa que me marcou muito naquele jogo. Você tava na torcida, né? Você foi, não foi, Gabriel? Sim, sim. Foi, foi. É, vocês foram também. Quem tava na mancha? Eu tava nos convidados, é. A gente tava com equipamento, a gente perdeu a entrada da imprensa e paramos o carro longe pra cacete, mano. Então a gente teve que dar muita volta. E quando a gente entrou, a gente entrou do lado dos flamenguistas, mas na hora que a gente estacionou o carro, dava pra ver a pontinha do estádio assim, e não dava pra ver mais nada. Mano, você ouvia a torcida do Palmeiras gritando já tipo duas horas antes do jogo. Sensacional esse dia. Caralho, que animal, mano, que tá acontecendo. Foi animal. Outra coisa legal foi isso, porque em Montevideo era seis pra um, né? Era seis. Não, só tinha flamenguista na rua. E na ida de jogo, quando a gente tá indo com o equipamento assim, os caras aí, porco, vai perder de quatro. Então, sei o que, os caras zoando, beleza, tá bom. Daquele jeitão carioca. É, aí, ó, tá fundida aí, tá. Beleza, entramos na avó, o meu, no aeroporto. Ai, que delícia. A volta foi sensacional. Os caras sumiram. Que delícia. Antes da volta do aeroporto, acaba a transmissão, a gente zoomando, tirando foto, não sei o que. Aí, pra sair na imprensa ali, você tinha que subir tudo, onde o pessoal tava com as câmeras ao vivo, e passar pra escadinha, assim. Quem que tá ao vivo, na nossa frente? Eu sei quem é. Mauro César o Linguinha. Mauro César Pereira. A gente para atrás dos câmeras. É, tava ele, o... Ficou olhando pra cara dele. O Mauro Betting. Era a transmissão da... Da Jovem Pan. Da Jovem Pan. Não, da SBT. SBT. Acho que o Zinho, tá. O Zinho, tá. E eles estavam de frente, assim. De costa pro campo, de frente pra gente. A gente passando. Aí a gente parou. Não, o Zinho era SPN, era o Zinho e o Geode. Eles estavam, tipo, no mesmo lugar ali. Aí a gente parou, assim, ficou olhando, hein, o Massa, assim. Atrás do câmeras, assim. Sério, mano. O Mauro tava já querendo, procurando polícia, assim. Falando, eles vão zoar, eu. E eu preciso chamar alguém. E o Mauro, assim, ó. A gente mais causa do uniforme, esperando a gente falar alguma besteira. E o vento. Vocês não falaram nada. Tava muito vento mesmo. E ele arrumando o cabelinho, assim. Foi muito animal. Aí, fomos, zoamos. Fomos à noite lá, tomamos uma. Encontramos o cara da ópera. E o Claudio Rit passando mal. É, e o Claudio Rit morrendo. O cara que cantou ópera esses dias lá no... Ah, eu sei que o Tenor. Em Veneza. Ele tava com a gente lá. Aí fomos comer carne, não sei o quê. Beleza, no outro dia. Acordamos cedo, vamos pro aeroporto. Quem que a gente encontra de novo? O Mauro. E o Paparazzo. O Paparazzo junto, mano. No meio dos palmeirenses, assim. Os caras... Mas aí eles sumiram, cara. Eu acho que eles se enfiaram no banheiro. Os caras não somam pra hora, eu respeitaram. Aí começaram a mexer, assim. Começou a encher de palmeirenses, eles deram uma muquiada. Sumiram. Aí vem o Distortitana também. Pegou o mesmo voo que a gente. Aí a gente ia agradecendo ele pro lance do Deverson. Lá que o Deverson cai, zoando. Ele tirou foto com a galera. Puta, foi animal essa viagem. E no avião entrou. Como teve esse problema, né? Os caras... Tinha um cara no avião. Um, dois, três, tá? 130, tá? Mais um, mais um. Mano, foi tipo... Só palmeiras. Aí daqui a pouco entra um cara, assim, com um moletom. Flamenguista. Aí o cara começou a passar no corredor. Você é flamenguista. Pô, irmão, não fode isso. Mano, esse cara veio até Guarulhos. Os caras pesando, né? Os caras aloprando. E a gente esperando o avião também. Tinha uma galera flamenguista que teve o mesmo problema que a gente teve na ida. Eles estavam tendo na volta pro Rio. Alguma agência cagou lá pra eles também. Não, é o mesmo problema que deu com o mundo. Aí a gente, sério, assim, buscar porra. Imagina, Carioca. Vocês perderam. Vamos pagar essa porra até o ano que vem. Você se fodeu, hein? E os caras putos com a gente foi animal. Nossa, essa viagem foi muito absurda. Foi absurda. Pra vocês também foi meio velho. Não, a gente foi de carro. A gente foi de carro. De carro? Loucura, loucura. Não passaram na fronteira. Falamos com o exame errado. A gente teve que fazer o exame de covid na fronteira. Pagamos 100 dólares. O exame caro pra cacete. Lá tudo era caro, né? Não, o Montevideo era caro. Eu não tinha essa impressão. Eu achava que era mais tranquilo. Falaram que era mais caro que a Argentina, mas eu não imaginava que era tanto. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante, palha, segura os porco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.